Fala galera, beleza? Aqui estamos no estúdio Codimuc, Thiago Matos, vou passar mais dicas pra vocês aí. Hoje é um feriado, isso faz, essa é parte da nossa vida aqui de estúdio, né? Trabalhar nos, às vezes nos feriados. Então eu vou passar aqui uma dica que eu acho que é legal, referente a gravação de bateria. A gente inevitavelmente tem nossos press favoritos, nossos equalizadores favoritos, microfones favoritos, né? Então o que que é uma, eu acho que é uma dica legal, a gente, é claro que a gente não vai ter o mesmo som de bateria sempre, mas a gente pode salvar alguns presets, algumas coisas que a gente gosta e de repente quando a gente tem em mente, fala, ó, o som que eu tirei tal dia e de repente você já deixa até salvo, eu quero começar a mexer a partir dele, entende? O que que isso quer dizer? Às vezes você tem, é, é, leva duas horas pra chegar no resultado que você, que você gosta, né? Então, você vai começar desse ponto, tá? Eu vou inverter aqui a câmera pra começar a mostrar algumas sessões que eu salvei, vou mostrar a parte do, 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 que tá em papel que eu coloquei e umas fotos de onde a gente vai tá partindo. Então, eu tenho certeza que essa dica vai ser útil, tá? E que, é, a gente começa a partir de um determinado ponto que a gente sabe que já deu certo, tá? Vamos lá, vou continuar o vídeo invertido aqui. Vou mostrar primeiro uma sessão de Pro Tools. Aqui é de Pro Tools não, vou mostrar primeiro essa sessão aqui de, é, é... A entrada na bandeja do outro lado. Qual microfone que eu utilizei? Então, eu já fiz algumas mudanças, tá vendo? Aqui, ó, eu vou usar o 149 em vez do, do, nessa gravação em vez do, do, do Manley. O Manley foi aqui pra cima no lugar do 91. Eu usei o 91 aqui que era mais rock'n'roll e aqui é bem pop, né? Então, eu substituí algumas coisas. Tá vendo que você pode fazer mudanças a partir de um ponto que já deu certo, tá? Especialmente se você tiver com o mesmo baterista e a mesma bateria. Então, eu peguei uma sessão que eu fiz com o Maicon, tá? O Maicon Máximo do Anjo de Resgate. Então, é uma pegada que vai se manter, né? E ele vem com a bateria dele. Então, eu vou conseguir aproveitar muita coisa. É óbvio que esse ponto de partida, ele vai funcionar com, com, com o mesmo baterista, com a mesma bateria, né? Se você tiver um baterista diferente ou uma bateria nova, você pode até ter um ponto de partida, mas vai mudar. Então, aqui, ó, é, o sub-kick que eu já utilizei alguns equalizadores. É, aqui o 91 que eu não vou usar dessa vez, né? Que você viu que eu, que eu mudei. Então, uma série de coisas que eu vi que já funcionaram, né? Que já, que, que estavam funcionando bem e que eu vou manter. Aí, eu posso tá, é, ó, obviamente alterando. O que que eu vou fazer aqui, ó? A partir do momento que eu tenho as mesmas entradas, eu tenho aqui, salvo, ó. Nesse caso, duas fotos, ó. A foto que eu usei lá no dia, que dia que foi isso? 26 de junho de 2017. Uma gravação com o Marco. Então, é, aqui, ó. Se eu olhar no meu, no meu mapa, aqui eu usei no over essa equalização. Eu vou começar a partir dela, puxando um pouquinho de altas, um shelving aqui. E esse aqui, eu acho que eu usei no room, se eu não me engano, tá? Então, é uma compressão que eu vou puxar nesses caras aqui, entendeu? E vou continuar de onde eu tava. Isso é muito legal. Aqui tá um outro preamp que eu tô. É, é, aqui, foi, aqui foi o 112, né? O, 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 chama esse SSL, foi o D-112. Então, eu vou também puxar, experimentar, ver se eu gosto. E a mesma coisa com o Mande. A hora que eu fizer tudo isso, eu vou tá com um som praticamente igual ao que ele tava. Isso quer dizer que, que eu já sei que, pelo menos, bom como o Gustavo vai tá. E vou poder abrir novas possibilidades. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Fica a dica da semana aí. Mais pra frente vai ter mais coisa legal. Valeu! E aí Obrigado.